Opa, balão amaldiçoado, e eu tô conto de junto com ele do short Então vamos lá, 3, 1, 2 Nós dois foi diferente Você foi tão cedo, eu sei Que eu te amaldiço e eu não consigo me perdoar Quando eu vejo no que eu te transformei, olho pra mim Não sabia que o amor podia machucar Mas os seus olhos ainda mudam, olho como se eu fosse o amor da sua vida Deixa eu me culpar, sigo sem saber se amar a maldição Os olhos correntão por amor, por amor Caraca, olha isso Amaldiçoado Uma nova missão, um novo alvo, um novo semblante Olhos é caídos, não se vê o mesmo brilho de antes Sua amante que eu faço, feitadoria, hoje vai escorrer seu sangue Pelo que causou, aqueles que eu amo ainda não é bastante Isso foi bem creinado, mas não é sábio como a sensei gojou Isso é rápido, o final não bastou Ainda não é suficiente pra ocupar esse posto que é meu O mais próximo do mais próximo de um dano Hoje eu já tinha me avisado o que aconteceu Não sou seu inimigo, eu preciso te proteger Não se importa pra quem é importante pra mim Eu posso bem enxergar no foco que é sobre você Caraca, muito bom O mais próximo do dia Oh eu sou a maldiçoada Caraca, olha isso, é muito bom, mano. Mano, o Chopper arrasou, ficou muito bom, velho. Por amor, por amor, eu sei perdão, vamos cair. Caraca, ficou incrível, mano. Mano, muito foda, viu, mano. O Shiny, quer dizer, o Chopper arrasou na música, ficou muito foda, é muito foda mesmo. Então, esse é o vídeo. Pra você gostar, deixa o like, compartilha esse vídeo, ok? Ativa o sininho, acerta todas as notificações. Eu já fui, tchau.